Nascida em Bom Jesus de Itapapuana, no Rio de Janeiro, veio com o sexto filho de dez irmãos, veio para São Gonçalo aos três anos de idade. Hoje nós vamos conversar com outro ator, compositor e instrumentista que há mais de 20 anos circula pelo meio musical, Ademir de Souza. Querido, fala um pouquinho sobre você, como foi a sua entrada no meio musical? É um prazer imenso, participando da história, né? Bom Jesus de Itapapuana, no distrito de Bom Jardim. É de lá, sabe? A música sempre esteve presente na minha zona. Desde sempre, né? A casa do meu cunhado era seresta, estudo de sábado. Filho de semana. Eu sempre com o pezinho no samba, né? Os blocos que surfam, principalmente, no bairro do paraíso, né? Foi uma maravilha, né? E a gente estava sempre ali, corajindo, né? Coisa bem-vindo, bem-vindo.